Música Meus amores, na aula de hoje de ciências, vocês vão fazer a atividade da apostila da página 9 até a página 11. Aí, na página 9, o que é para ser feito? Se você tiver na sua casa massinha de modelar, vocês vão construir um pequeno modelo da Terra. Na atividade 2, vocês vão fazer um desenho do planeta Terra nesse espaço que temos aí. Na página 10, atividade de número 1, observe os objetos representados nas imagens a seguir. Aí, vocês vão circular os que apresentam formato semelhante ao do planeta Terra. A número 2, o formato da Terra e também dos objetos circulados por você na atividade anterior, é chamada de quadrado triangular ou esférico. Marque com um X. Observe as representações da Terra. Vocês vão escrever em cada representação nos espaços abaixo aí, ó. E qual dessas representações mais se aproxima do formato real do planeta Terra e por quê? Na página 11, letra C. Que representação possibilita visualizar toda a superfície terrestre de uma só vez? Por quê? Número 4. No mapa MUNDE, pinte de verde as regiões da Terra cobertas por solo e de azul as regiões cobertas por água. Depois que vocês pintarem o mapa MUNDE, vocês vão responder a questão A e B. A maior parte da superfície terrestre é coberta por gelo, água ou solo? Marque com um X os elementos que caracterizam a Terra e foram representados no mapa MUNDE. Questão aí, letra B. Qual que é? Formato esférico da Terra, presença de ar, presença de solo, presença de água, presença de vida ou presença de luz e calor? Marquem um X. Por hoje é só, meus amores. Beijos! 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 Tchau, tchau.